Hoje nós vamos colocar nossa conta maximizada, totalmente maximizada Quer dar uma olhada? Então se liga só, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Agora é o seguinte, hoje nós vamos colocar nossa conta no nível máximo do Brawl Stars Isso mesmo, como assim nível máximo do Brawl Stars? Eu vou colocar todos, mas eu disse todos os Brawlers no nível máximo Máximo a nível Star Power, todos os personagens com Star Power, todos, todos, todos Hoje vocês vão ver, eu tô aqui na minha conta, vocês vão dar uma olhada que todos os personagens Todos os personagens tem Star Power, todos, menos a Bibi, a Bibi não tem, mano E a Star Power dela, você faz saber aqui, a velocidade de locomoção da Bibi aumenta quando a barra de Home Run está cheia Então se você tá com ela cheia, vai aumentar tranquilamente, fica muito forte Eu quero ver, na verdade, se fica muito forte mesmo Vamos testar aqui, porque tem modo de jogo novo também Então vamos lá pra loja, porque olha o que apareceu na minha loja, mano Eu tô com 62 mil de ouro, mais E aparece uma nova Star Power, a única Star Power que eu não tenho por 2 mil de ouro Ah, moleque, eu não posso deixar passar 2 mil de ouro Star Power na mão, mano E agora, olha aí que beleza, poder de estrela, a velocidade da locomoção da Bibi aumenta quando a barra de Home Run está cheia Bora lá então, agora que ela já está full, olha que lindo, hein Totalmente full a minha conta aqui, ó, totalmente full Eu tô com 10.338 troféus, vamos subir esses troféus, mas antes vamos testar aqui a nossa queridíssima Bibi No modo Pic Gema, que é o que abriu agora pra ganhar fichas Vamos no Pic Gema jogar aleatório, vamos ver o que vai dar, mano E é isso, daqui a pouco a gente testa também no combate Então, partiu, é já Vamos lá, manos, então já estamos aqui agora, bora pra cima, vamos ver o que vai dar Estamos aí com a nossa Bibi full Olha como ela anda mais rápido, hein Percebam como ela anda mais rápido Boa, matamos, morremos Não, não, matei dois, ainda soltei meu Babalu ali pra lá e foi doideira Ó, quando ela tá com o bagulho full, a gente percebe que ela fica realmente mais forte Aqui a gente mata, aqui a gente mata Ai Boa Aqui ele se ferrou, nossa Ai, puxou eu, mano Boa, boa, mata, mata, boa Ele morreu O que? Mano, esses meus parceiros também, vou te falar, hein Vou te falar, esse parceiro que eu tenho aí Meu amigo Boa, perfeito, mano Perfeito O Dynamite jogou bem demais agora, hein Opa Boa Boa, Babalu nele, Babalu nele Ah, moleque, agora vamos, hein Agora vamos, hein Vamos lá, hein Ai, matou, 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 matou eu Nossa, não deixa não Boa, boa, boa Vamos, vamos, vamos Boa, moleque Ai, matou também Peraí, peraí que eu vou, e aí Boa Boa, boa Nossa, morri, mano Meu Deus Bora lá, bora lá Boa, mano Jogou muito agora Jogou muito esse meu gênio, mano Esse meu gênio jogou absurdamente bem, mano Agora, essa vitória Ó, pra ele, ó Não tem jeito Aí é batida de pau mesmo Porque o moleque jogou animal, animal Agora jogou demais Vou até bater aqui, ó Babalu ali pra ele Tranquilão Vamos aqui pra cima E já fechamos Muito bom, mano Muito bom de verdade O mano Do gênio Jogou absurdamente bem Nessa partida Mandou bem demais Eu saí como craque Mas o moleque jogou muito Ele fez o lance do jogo Aquele lá Aquele lá foi o lance do jogo Bom, bora agora testar ela No combate, mano Partiu, então É isso, mano Vamos lá, então Combate neles Combate neles Vamos lá, então Partiu aqui Combateira Bater aqui Tentar acabar com tudo logo E já vamos tentar pegar aqui o outro Será que dá? Acho que dá, hein Pegamos Pegamos Subir aqui Boa, mano Vamos buscar Vamos buscar, mano Vamos buscar Tem que ficar ligeiro Tem que ficar ligeiro, mano Os caras são ratos Os caras são ratos Tem que ficar ligeiro Ó O bairro rodou lá E foi pegar, hein Foi pegar lá Ó Já levei mais um ali, hein Chicletão funcionando Chicletão funcionando Cinco vivos Cinco vivos E aí, vazarem? Ficou, né? Apareceu Surpresa Surprise! Sete, hein? Agora meio que deu ruim Parece Porque agora tem Ai, não deu Não deu Não deu Não deu Mas tá bom É isso Deu pra testar aqui A nossa queridíssima Bebê Então é isso, mano O que você achou? Ela fica mesmo mais rápida? Ela é melhor? Ela fica melhor? Quando tá com a Star Power? Comenta aí O que eu quero saber, mano Comenta aí E o O que você tá achando De tudo isso De atualização, mano? Você tá curtindo? O que você acha? Acha bacana? É isso, mano Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Valeu mesmo De coração Não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele like E é claro Fala se você tá gostando Do Brawl Stars, mano Aqui Beleza? Tamo junto Então é nóis Muito obrigado a todos Abraço Falhou Fui